A alegria de estarmos aqui com o senador Jean-Paul, presidente da Petrobras, e comemorando essa grande notícia para o Rio Grande do Norte, que foi o anúncio feito nesta última terça-feira pela Petrobras, da retomada da exploração de petróleo na margem equatorial, começando exatamente pelo Rio Grande do Norte. Bem como também outra importante notícia, que é o memorando que nós vamos assinar, o governo do estado e a Petrobras, que trata para desenvolver um projeto piloto no que diz respeito à instalação de uma usina de geração de energia em alto mar. Não é isso, presidente? É isso mesmo. A governadora Fátima aqui nos visitando, um momento muito especial para mim, particularmente, ela que é minha professora em tudo na vida. E dizer assim, realmente a gente começou a exploração da nova fase da margem equatorial e águas ultraprofundas, além de 2 mil metros de profundidade, é muito metro para achar petróleo, e encontramos petróleo pela segunda vez, a primeira menos, agora um pouco mais. Talvez juntando as duas com mais aquela de 2015 que ficou largada lá atrás, a gente consiga fazer, de fato, um projeto que pode recuperar a indústria do petróleo do Rio Grande do Norte, e desta vez, no mar, em grande escala. Além disso, a gente já sempre fala de energia eólica no mar também. A empresa Petrobras ganhou e vai ganhar agora, esse ano, de novo o prêmio de melhor empresa operadora no mar do mundo, e nada mais natural do que ela entrar também em energia renovável no mar. Além de ter alguns projetos em terra, temos usina solar no Rio Grande do Norte, vamos ter aí também alguns projetos de energia eólica em terra. Estamos com o Instituto Senai de Inovação medindo toda a margem equatorial, potencial eólico, de toda a margem equatorial, com 9 pontos de medição, desde Fernando Noronha até o Amapá. Então, a gente vai ter um projeto de energia eólica no margem equatorial 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 no margem equatorial.